Calcula 3x ao quadrado menos 8x mais 7. Quando x é igual a menos 2? Para calcular esta expressão, quando x é igual a menos 2, se houver um x, colocamos um menos 2. Fica 3 vezes, em vez de x ao quadrado, fica 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 8 vezes, em vez de 8 vezes x, fica 8 vezes menos 2 mais 7. Quanto é que isto dá? Temos 3 vezes menos 2 ao quadrado, que é mais 4, menos vezes menos dá mais, menos 8 vezes menos 2, que é menos 16, mais 7. 3 vezes 4 é 12. E aí subtraímos menos 16, que é o mesmo que adicionar 16. Ou seja, dá 12 mais 16 mais 7. E isto é igual a 12 mais 6 é 28. Se somarmos 7, a 28 dá 35.